Érico, boa noite, estimado professor e a todos na live, super educado, todos, todas. Educado e inclusivo ele. Uma boa noite, Érico. Segundo Haddad, o Banco do Brasil vai financiar a exportação à Argentina por carta de crédito. Será que isso seria um tipo de intervenção no banco? Gratidão sempre. Com certeza, intervenção no banco, só não acho que é uma intervenção que vai fazer uma grande diferença. As últimas informações, que novamente, ainda são incipientes, e vale lembrar, fala-se bastante nesse governo, se implementa pouquíssimo, tá? Só um golinho aqui. As últimas palavras aí que tem sobre esse assunto é que vai ser dada garantia soberana dos dois países. Então, assim, vocês querem fazer graça com o dinheiro do contribuinte? Quem sou eu para dizer que não, certo? O que quer dizer o que eles falaram, eu trabalhei um bom tempo com crédito, o que quer dizer o que eles falaram é basicamente assim. Qualquer default que tiver, quem vai pagar a conta é o Tesouro Federal e o Tesouro Argentino, não é o Banco do Brasil. Então, assim, para a operação do Banco do Brasil, a diferença é zero. Eles vão fazer mais negócios, viabilizar mais negócios, e quem segura as contas no final, se der problema, dado que é basicamente intervenção do governo para viabilizar o programa de brincar com o dinheiro dos outros, para estimular a relação Brasil-Argentina, é o governo. Então, assim, volto a reforçar. Quando você vê... Qual era o problema ali, se não me engano, inclusive, empréstimo do BNDES? Qual era o problema dos negócios? É que o empréstimo era feito com aval do Tesouro Nacional, que significa dizer que no final, quem paga, se der problema, é o Tesouro. Para o banco que está fazendo o negócio, faz zero diferença. Se você quiser que eu empreste dinheiro para americanas agora, eu não tenho nenhum interesse em fazer. Se você disser que eu posso cobrar juros a mercado, ou um pouco abaixo a mercado, subsidiado, e que você garante se americanas não pagarem, ótimo, tranquilo, eu empresto. Agora, sem problema nenhum. Contanto que você dê aval, contanto que você assine embaixo dizendo se americanas vão pagar, eu pago, eu empresto. Eu levo meus juros e, em último caso, é você que entra na reta, não tem problema. E, basicamente, o que se compreende é aquilo dali. Você vai ter garantia, eles vão fazer novamente a ideia de fazer fundo para tudo. Vão fazer o fundo para o combustível, o fundo para isso. Várias ideias que não matam o Brasil, não é um grande problema, mas tudo ideia imbecil que vai dar em zero. Mas, deixando isso de lado, basicamente a ideia é fazer um fundo garantidor por trás daquilo que toda vez que tiver um default e tal, não sei o quê, aquele prejuízo não saia na cabeça do banco e saia justamente desse fundo garantidor. eles transformam em fundo garantidor para não dizer que saiu do cofre do governo, mas, basicamente, é isso que vai acontecer. O que está sendo feito ali, a princípio, pelo que eu tenho de informação até agora, é assim, você empresta para poder ajudar, estimular a exportação e importação com a Argentina, o comércio exterior, e se alguém furar nessa história, a ponta de lá ou a ponta daqui, a gente que é governo argentino e brasileiro paga. Ok. Para o Banco do Brasil, zero diferença. É uma péssima ideia? É uma péssima ideia. É uma ideia imbecil? É uma ideia imbecil. Mas, assim, não cai na nossa conta, certo? Não vai cair na nossa conta. Vai cair na nossa conta como contribuinte, mas não vai cair na conta do Banco do Brasil. Então, assim, volto a reforçar, é mais uma dessas... É tentar vender a agenda positiva, você entende? Então, assim, eu vou lá e falo, vai ter uma moeda comum. A diferença que faz para a economia é zero, não é o problema do país, não é o que a gente está interessado, não é o que deveria estar focando, mas está vendendo. Olha, Lula integrando o Mercosul. Vai ter estímulo para não sei o quê, a gente ajudando o país. Vai financiar obra de gaseoduto com dinheiro do BNDES, a gente promovendo a integração dos estados, mas é tudo dinheiro tocado fora, certo? É tudo coisa que, eventualmente, vai cair. Se for feita na base do populismo, que eu acho que é a direção, a parte que der faltar ali, a parte que der problema, vai cair na conta do contribuinte, vai cair na conta do Tesouro. Banco do Brasil sofre zero, BNDES, muito provavelmente, sofre zero e, se sofrer, BNDES usa recursos do Tesouro. Então, a diferença é zero. Cai na conta do contribuinte igual. Basicamente, promover agenda positiva, inter-relação entre países com o mesmo pensamento ideológico com o dinheiro dos outros. Eu tenho uma forma de colocar isso que é bem grosseira, que eu não vou falar aqui, mas vamos colocar de outro jeito. É fazer festa com a língua de sogra dos outros, basicamente isso. Então, assim, é o tipo de coisa que tem eficiência para o país marginal. Não vai mudar absolutamente nada. A parte que me preocuparia, que não é um problema, é isso. Não vai cair na conta do Banco do Brasil? Não vai. Não vai. Vai ter um fundo garantidor dos dois países que vai garantir esse DDEFOR. Ok, não tem problema. A gente faz o intermediário e ainda ganha um delta em cima, sem rolo. Nenhum problema. Caixa ali, para a gente, não falta. Vai aumentar a carteira de crédito. Maravilha. Contanto que tenha aval garantidor do Tesouro, para mim, tudo faz. Eu empresto para quem você quiser. Se o Tesouro Nacional me dá aval, meu amigo, eu empresto para quem você quiser. Quem você quiser. Contanto que a conta... Porque o que interessa é quem está dando aval. Certo? Você tem, por exemplo... É bem comum isso aqui em crédito. Você tem uma empresa que é gigantesca e aí ela tem uma subsidiária que não vale nada. Que é uma startup. É o início de uma operação. Certo? Você quer empréstimo para aquela subsidiária? Não tem problema. Desde que aquela subsidiária tenha aval da matriz. O que significa dizer que o meu risco final não é a subsidiária. A subsidiária pode quebrar, pegar fogo, explodir. Eu não ligo. O meu risco final é a matriz. O meu risco final... Quem paga a conta, se tudo der problema, é a matriz. E é isso que me interessa. Petrobras pode abrir uma empresa de um real de patrimônio líquido agora. Eu dou 10 milhões para aquela empresa hoje, contanto que a Petrobras me deu aval. Porque a Petrobras é a que paga no final. Não interessa. Ah, aquela empresa tinha só um real, quebrou, não conseguiu pagar a empresa. Não me interessa. Me interessa é o aval da Petrobras. Eu vou direto no pescoço da Petrobras. Então, assim, enquanto o Brasil e a gente ainda estiver dando aval, pode emprestar o que quiser. Não tem rolo nenhum. Então, para o Banco do Brasil, pega zero.